Equipe de Ensenharia no Investimento BTLEP, a lao site visite para a construção e melhoramento do sistema fornecimento BEMOS no reservatório e a posto administrativo Ceibada, município Manatoto. O objetivo é que se visite a equipe de BTLEP, a companhia CIRANI, que participa em processo de tenderização para a refata em construção Nian, no ralo de verificação para a fata em sistema hidráulico, onde identifica a fata em raipipa transmissão na distribuição do sistema BEMOS. Molo católico companhia CIRANI, que participa em construção, e a lorando-lou recentemente, a equipe de BTLEP, a lao e o encontro com a autoridade local CIRANI, que explica desenho com a construção no reservatório. A minha atividade é a equipe nasional, a equipe técnico Nian, a minha parte Soibada Nian, mas a parte posto administrativo Nian, e a minha objetiva é a minha presença em raão, a minha informação para a CIRANI, que é a equipe de tenderização para a parte Soibada Nian. Também é uma coisa que eu vou explicar para a minha parte posto administrativo Nian, que é a equipe de tenderização para a CIRANI, que é a equipe de locais, e a minha atividade é a equipe de desenho, e a minha atividade é a equipe de reservatório, tanto a distribuição. E a equipe de PTLEP, continua a lausar a visitar para a pacote reservatório Nian, e a suku manlala posto administrativo Soibada. No Nemos, e a loronga Nulure, sem lima, fulham fevereiro, tinangne, a equipe de PTLEP, continua tumba terrenho, a mutua com a companhia CIRANI, que já tudo fatem, não explica desenho, construção, melhoramento, sistema fornecimento Nian, e localiza a suku lima e a suibada. O objetivo é que a companhia Nian Sanulure, nós ida conseguimos acompanhar a presença, e a continuação do site visitar para a prevenção, e a gente vai competir. O objetivo é que a gente, a gente, a gente vai fazer o site visitar, a equipe de técnico, a gente vai visitar a FATIN B. Mata, e a gente vai canalizar, e a gente vai visitar o seuibada Nian, nós ida todos indireitos, e a companhia CIRANI, todos ida, não está tudo fatem, porque a gente vai ter construção, não fatem, porque a transmissão, ela está tudo roto, nãoýmos, mas a gente vai visitar o reservatório, reservatório que voltou até dias a seibada nian, e além disso a gente vai ter o total do 29000m. E a Biba Nian, administrador, posto administrativo seibada, Agradeço a Btl.ep a presença e após o referência do programa para a construção e melhoramento do sistema de fornecimento do Bemos e a FATINÉ. Rody responde a comunidade externa preocupação do Bemos. Administrador Monsatónia Prontidão, Rody coopera com a Btl.ep, ato que contribui receitas do Estado, bem que aplica-se o tarifo do Bemos para o consumidor Cira. A presença do Btl.ep, ato que estamos no topidão do Bemos e a FATINÉ. A Btl.epp a presença do Btl.ep, ato que tornam-se ao Btl.ep, ato que estamos no topidão do BE. A lei não é autoridade máxima postura e vera que se possuía a companhia Sira ou em Hiramanã e o processo de tecnologização do projeto atual ao serviço ou responsabilidade no todo o tempo deve ser estabelecido e o contrato refere. Programa para a construção e melhoramento do sistema de fornecimento de mosne, recobre e a aldeia Walu, Sokuhat, não se beneficia da população Rio-Hat-Rissim e o posto administrativo Soibada, município Manatuto.